Olá seguidores, voltamos mais uma vez para fazer um vídeo para vocês, mas antes se inscreva aí, Júnior mostra, deixa o joinha para fortalecer o canal e aperta o sininho do lado para ficar informado dos vídeos novos. Nós estamos aqui no Moreno Parque Aquático, Moreno Parque Aquático está localizado na cidade de Moreno, antes do Engenho Pereira, ao lado da BR-232. Isso mesmo, fica por aí, o vídeo está muito bom. Hoje nós estamos aqui, hoje domingo, certo? Hoje nós estamos aqui com o Coelhinho da Páscoa, várias pessoas tirando foto, certo? Então siga aí a nossa página no YouTube, certo? Júnior mostra, Instagram Júnior mostra, Facebook Júnior mostra, deixa o like, compartilhe e esse vídeo mais tarde está no ar, certo? O Coelhinho está aqui, tirando várias fotos com as crianças, com as pessoas aqui, certo? E a gente está mostrando para vocês, né? Nós guerreiros estamos por aqui, olha aqui, fotos diferenciadas. Então siga aí, Júnior mostra, YouTuber. Olha aí, o João está ali tirando aquela linda foto, hoje ele está no YouTube, já isso, né? Já isso está ali tirando aquela linda foto ali, certo? Com o Coelhinho da Páscoa. Então parabéns aí a todos. E você que não é sócio, como eu falei, nos procurei nos privados, certo? E associe-se aqui no Moreno Parque Aquático. Júnior mostra, bons seguidores, vocês aí do YouTube querendo fazer o seu evento, aniversário, casamento, como é que a gente faz? É só colocar lá no Instagram assim, arroba car teatro. Arroba car teatro. Então procura aí lá, certo? Converse com ele, acerta aí o preço, qualquer tipo de festa. Júnior mostra, chegou mais criança aqui, pode se aproximar, tirando foto aqui, ele é bem simpático, também tem para todo tipo de evento, certo? Todo tipo de evento, certo? Júnior mostra, fica por aí, está muito bom, viu? Feliz Páscoa a todos vocês. Essas aí seguidores, continuando, vamos mostrando aqui, o Coelhinho está descendo aqui, várias pessoas, certo? Aqui é outra piscina diferenciada com uma rampa, certo? Aqui também aqui, nós temos aqui o Estomboágua, o Estombogan, temos agente de segurança, salva-vidas, bombeiro civil, certo? Lanchonete, pesca e paga, estacionamento muito amplo, certo? Morando no Parque Aquático, um dos melhores parques aquáticos de Pernambuco. E aqui está o Coelhinho, né? Hoje, domingo, 17 do 4 de 2022. E nós estamos aqui mostrando para vocês, olha aqui, essa piscina você vê lá no Estomboágua, certo? E cai aqui dentro aqui, certo? Quem tem aí coragem, né? O jovem, que eu mesmo não tenho não ali, diferenciado ali, certo? Júnior mostra, mostrando para vocês aqui, certo? Vamos seguir aqui, que ele vai tirar mais foto aqui. Chega lá na nossa página, Júnior mostra, youtuber, deixa o like, compartilha e comenta mais uma piscina aqui embaixo, aqui, olha aqui, até que tem muitas áreas verdes, para você que quer fazer aquela selfie, colocar nas redes sociais, certo? Então siga aí, Júnior mostra. Valeu, seguidores, continuando aqui, o Coelhinho está por aqui, tirando várias fotos. Aqui nós mostramos para vocês várias piscinas diferenciadas. Hoje, um domingo maravilhoso, nós estamos aqui mostrando para vocês aqui, olha, no Moreno Parque Aquático. Siga aí, Júnior mostra, deixa o like, ali é uma piscina muito grande, olha aquela piscina ali, para você que traz sua criança, para ficar com ela sossegado, olha aqui, mostrando aqui, várias pessoas, olha aí. Olha aqui, seguindo aqui embaixo aqui, mais uma piscina, olha aqui, mais uma pessoa aqui, olha aqui, vamos mostrar aqui para vocês aí, olha aí. Está feliz aqui no Moreno Parque Aquático? Olha aqui, está certo? Feliz Páscoa para você, viu? Parabéns, volte sempre. Olha aí, gente, vem você também para o Moreno Parque Aquático, o que ele está aqui, mais uma pessoa aqui, mais uma criança, olha aí, mais uma criança aqui, tirando foto com ele aqui, certo? Olha aqui, tem vários pais. Venham, criança, chame sua mãe, traga o celular, porque para vocês postarem nas suas redes sociais, contrate também um rapaz lá, siga o Instagram dele, certo? E lá o nome do canal é Júnior mostra, certo? Deixa o like, vamos mostrando aqui, várias pessoas por aqui. Hoje está um domingo maravilhoso, hoje 17 do 4, 2022, viu? 17 do 4, domingo maravilhoso, viu? Venha-se embora, Júnior mostra. Está feliz ao lado do coelho? Ótimo, estou bem, né? Bom, siga o Instagram dele aí, se você tem interesse, fazer uma festa, um aniversário, e a maçada de serviço está no ar, certo? Júnior mostra, parabéns. Obrigada. Vamos se aproximando aqui, seguidores da piscina grande aqui, das criancinhas, certo? Você pode vir com a sua criança, com o seu filho, seu esposo e ficar aqui, ó, de boa, sossegado aqui, certo? Essa paisagem linda, o coelhinho agora vai aqui, siga em frente aqui, né? Na hora da criança aqui. Venha, traga, venha, tira foto. Venha-se embora. Olha aí, Júnior mostra, hoje é domingo de Páscoa, domingo de Páscoa. Feliz Páscoa para todos os seguidores. Hoje, 17 do 4, 2022. Nós estamos mostrando para vocês aí, para o nosso canal. Júnior mostra, se inscreva, deixa o like, compartilhe, comente. Olha aí, várias pessoas tirando fotos. Olha aí, está mostrando aí, ó. Você também aí que é da cidade de vizinha, Bonança, Vitória, Gravatá, Limoeiro, Pombo, Recife, Pernambuco. Siga aí a nossa página, para você, além de estar ajudando, você também vai estar ajudando, né? E curtindo esse canal, né? Comentando, deixando like, certo? Júnior mostra, está bem divertido aqui o olho, viu? As crianças vêm de verdade. Venha, traga o menininho, traga ele. Vem, Júnior, vem, Júnior, vem para cá. Vem-te embora, vamos aqui, seguindo aqui. Os guerreiros estão aqui, acompanhando aqui. Olha aqui, mais crianças aqui tirando fotos. Olha aí, Júnior mostra. Olha aí, está mostrando aí, certo? Olha aí, foto na beira da piscina, diferenciada. E essa linda bebê aí, está acompanhando ele faz tempo. Olha aí, que coisa linda, acompanhando ele aí. E aí tirou uma foto diferenciada. Olha aí, Júnior mostra. Youtuber, inscreva-se no canal, deixa o like. E a maçada está no ar, viu? Já mostrando aqui, o coelhinho está por aqui. Já que a gente veio por aqui, a gente desce aqui agora, é isso, é. Vamos descer aqui, já enfrenta aqui, certo? Aqui ao lado, a gente veio aqui, o restaurante da Nita aqui, certo? Restaurante da Nita aqui. É, você chegando aqui, tem uns gassons, bom atendimento, certo? Tem vários gassons. Passando aqui, mais um gasson. Tem outro ali. Tem som aqui também, ao vivo, certo? Para vocês ficarem informados. Olha aqui, o restaurante da Nita, aquele açaí, Júnior mostra. Olha aqui, mais gente aqui tirando fotos, certo? Aqui tem várias pessoas hoje de Recife. Pessoas de Vitória. Pessoas de Recife, Jaboatão. Pessoas de Veuxo. Chegou dois anos cedo. E ele está aqui no Moreno Parque Aquático, certo? E sempre está por aqui. Lembrando que você estava aqui no Natal, não foi? No Natal, dia das crianças. E estão por aí, certo? Júnior mostra. Olha que gente aqui. Tem vários lugares diferenciados para tirar fotos. Olha aí. Lindo demais. Na boca do tubarão. Certo? Aqui já tem mais uma criança aqui tirando foto. Inclusive, de noite está no YouTube, viu? Olha aí. Essa é a minha fã, viu? Júnior mostra. A noite está lá no YouTube, viu? Siga lá a nossa página. Olha ali, ó. Restaurante de Adriana aqui. É diferenciado. Você que vem aqui no Moreno Parque Aquático, chega aqui no restaurante de Adriana. Júnior mostra. Mais aqui a menina aqui que atende aqui. Bom atendimento aqui tirando foto também. A nossa amiga aqui, Taciana. Certo? Olha aqui, ó. Júnior mostra. Deixa o like. Olha aí. Está feliz, Taciana? Com certeza. Muito feliz. Feliz Pásco para você, viu? Feliz Pásco para vocês também. Pronto. Júnior mostra. Aqui nós já estamos aqui na entrada principal, certo? Que aqui só é a entrada das piscinas. O coelho está aqui agora de frente. A gente vai seguir aqui. Tem vários quiosques aqui. Tem o quiosque da Lady. Tem a menina que vende picolé ali. A irmã do picolé, certo? Aqui a entrada principal. Chegando mais crianças aqui, ó. Para tirar fotos. Tira aí a foto. E de noite está aí no ar, viu? Júnior mostra. Chegando mais crianças. Venham, venham tirar fotos. Venham. Venham aqui. Venham tirar foto com o coelhinho. Certo? Feliz Páscoa a todos vocês. Mais uma vez reforçando. Hoje, domingo de Páscoa, né? Domingo de Páscoa, 17 de 4, 2022. E nós estamos mostrando aí para o nosso canal, o Júnior mostra. Mais três crianças lindas aí, ó. Tirando foto aí com o coelho, certo? E é isso aí. E venha para o Moreno Parque A4. Mais uma vez reforçando. Você que não é sócio. Associce já. Você que não fez a renovação da carteira. Venha também fazer a sua renovação da carteira, certo? Aqui no Moreno Parque A4. Júnior mostra. Olha aí, seguidores do nosso canal no YouTube. Várias pessoas tirando fotos aqui no Moreno Parque Aquático. Aqui no Moreno Parque A4, você se diverte. Muitas áreas verdes, várias piscinas. Nós temos aqui 12 piscinas, certo? 12 piscinas nós temos aqui, certo? É, 12 piscinas. Olha aqui, várias pessoas tirando foto. Então siga aí. Esse vídeo está no ar a partir das 6 horas da noite. Júnior mostra. E outubra, deixa o like. Só lembrando mais uma vez, seguidores, Moreno Parque Aquático está localizado na cidade de Moreno. Ante do Engenho Pereira ao lado da BR232. Chegando aqui querendo aproveitar e fazer aquele lanche. Olha aqui, restaurante aqui. Lady Lanchonete. Olha aqui, viu? Bom atendimento. Cafezinho. Uma hora dessa ainda tem café. Tem café ainda, jovem? Olha lá. Tem ainda café. Olha lá. Lady Lanchonete, certo? Então venha-se embora para o Moreno Parque A4. Júnior mostra, youtuber. Olha aí, seguidores para o nosso canal Júnior mostra. Mais um jovem aqui de Jabuatão. Tirando aquela belíssima foto aqui. E aí, salva-vidas. Sossegado aqui. Salva-vidas aqui. Preparado aqui. Trabalhando. Cussado. Aqui no Moreno Parque A4. Tudo bem, né? Júnior mostra. Continuando, seguidores. Estamos aqui no Moreno Parque A4. Informando para vocês. Está aqui. Domingo de Páscoa. O coelhinho. E o coelho e a coelhinha, né? Tirando fotos com as crianças diferenciadas. E nós estamos fazendo aqui o nosso trabalho, né? Júnior mostra, youtuber. Inscreva-se no canal. E venha para o Moreno Parque A4, viu? Moreno Parque A4. Diversão para a família toda. Só lembrando, seguidores. Nós continuamos aqui no Moreno Parque A4. Lembrando para vocês aqui. Hoje, domingo de Páscoa, certo? Venha visitar o Moreno Parque A4. Estamos aqui com o coelho. E com a coelha, tá certo? Valeu, se inscreve aí. Olha, o Guerreiro Tobês está aí. Ele está aí no meio, valeu. Olha aí. Está aí, Guerreiro. Está feliz aqui no Moreno Parque A4? Feliz domingo para você de Páscoa aí. Ao lado dos coelhos aí, certo? Júnior mostra. Siga lá a nossa página. Deixa o like. Valeu, seguidores. Mostrando aí Vitória. João ao lado aí. Vitória e João é meu seguidor do YouTube. E está ali ao lado do coelho e da coelha, certo? Júnior mostra. Domingo de Páscoa. Deixa o like. É isso aí, seguidores. Vamos encerrar nosso vídeo. Mas antes, se inscreva aí. Júnior mostra. Deixa o joinha para fortalecer o canal. E aperte o sininho ao lado para ficar informado dos vídeos novos. Como nós mostramos no início para vocês, hoje, 17 de 4 de 2022, domingo. Nós estamos aqui, domingo de Páscoa, mostrando para vocês no Moreno Parque Aquático. Associe-se já ao Moreno Parque Aquático. Mais uma vez, reforçando. Está localizado na cidade de Moreno, antes do Engenho Pereira, ao lado da BES 232. Com grande promoção para você que não é sócio. Procure aí no nosso privado. Comenta aí esse vídeo. Deixa o like. Se inscreva no canal para ajudar. Júnior mostra. Youtuber. Inscreva-se no canal. Valeu. E esses dias tem mais vídeo novo para vocês. Tchau, tchau.